É isso aí pessoal, a Pop Station está de volta e vamos para a terceira e última parte da entrevista com o Sr. Eloy Dávila de Oliveira, presidente do grupo Flytour, que tem essa bela história para contar para todos nós. Vamos lá! Pop Station, oferecimento Tênis Clube de Campinas, Onodera Cambuí. Essa bandeira, que é a tão famosa bandeira que está estampada na cara da Flytour em todos os cantos. Todas as unidades nossas. E aí falar uma outra questão já, que o mercado também sabe, mas para o nosso público eu vou falar pela primeira vez, já que é a minha primeira conversa com o Eloy, que é a questão de ter junto consigo a família. Acho que veio lá de trás. Lembra que no meu vídeo de oito minutos que a gente fez agora com a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, eu mostro uma menina aqui no Calcentro, que trabalha conosco, que ela é a neta de uma pessoa que me tirou das ruas. Sr. Manuel me tirou da Praça da Sé e me levou para a casa dele com oito anos e meio de idade. Eu era moleque de rua. Então eu acho que se eu tenho elas aqui, eu tenho uma outra menina aqui também, que a irmã dela também me ajudou quando eu era moleque de rua. Aliás, a tia dela. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu já aprendi e está na filosofia da Flytour, criar uma empresa onde os nossos filhos possam trabalhar. Eu não sei se você conhece uma das missões da Boeing. A Boeing é construir avião onde a nossa família possa viajar. E a Flytour tem mais ou menos isso, é construir uma empresa onde os nossos filhos possam trabalhar. Que legal. Porque você tem uma visão muito clara que você está fazendo um negócio para o futuro. Então eu tenho dois filhos aqui, o filho da Erin trabalhou aqui, tem alguns filhos de alguns funcionários que nós trabalham aqui. E eu acho isso muito bom. E por quê? Porque isso tem que ter continuidade. Agora, os meus filhos, eu tenho dois filhos que trabalham aqui e dois filhos que não trabalham aqui. Os dois da Ponta, as duas pontas, não trabalham aqui. Os dois do meio trabalham. Justamente os dois gastores trabalham aqui comigo. Os dois econômicos não trabalham aqui. E eu sempre brinco com eles. Acho que eles aprenderam a gastar comigo. Então eu acho que essa função de filho, você precisa preparar a família para isso. Existe toda uma preparação. Isso é muito importante. Eu quero que eles sejam o Eloy do futuro, mas que eles tenham a oportunidade que eu não tive de preparação. Lógico. O tempo, não só os planos econômicos, mas a minha falta de experiência também, me fez cair e levantar muitas vezes. Então, o que eu estou preparando os meus filhos? Para assumir algo que eles realmente criaram dentro deles. Então, essa responsabilidade. Eu tenho um filho meu que trabalhou aqui, o Henry, ele ia nas agências e falou, você é filho do Eloy, né? Vai surfar, meu. Se eu fosse filho do Eloy, ele estava surfando. Ele foi embora, nunca mais voltou aqui. Hoje ele é piloto, piloto comercial. Já foi piloto da Váspera, da Gol e hoje não quer saber trabalhar aqui. Mas os outros não, eles vieram num outro momento. Já trabalharam aqui, já saíram daqui, já montaram seus próprios negócios e voltaram para cá. Isso é uma grande responsabilidade. Quando eles vão para a rua, eles sentem lá, apanham um pouco e depois voltam aqui. Quando você tem alguém um pouquinho mais experiente, que já passou, já sofreu, já levantou, já caiu, e você consegue dar essa valorização para o ser humano, né? Sendo mais jovem, principalmente mais jovem, que tem uma tendência de achar que está sempre certo, que sabe tudo. Gente, é muito bacana. Então é nesse sentido que eu queria que o Eloy falasse, porque é realmente uma conduta muito bonita a gente passar para quem está assistindo. Olha, eu vou terminar a minha entrevista e deixar. Eu fico aqui duas horas, eu faço dez programas especiais com o Eloy. Porém, o nosso tempo, vocês sabem, é curto e a gente tenta, na medida possível, transmitir o máximo de informações para todos vocês, que vocês aproveitem. Depois, se perder o programa, entra na internet, entra no site. Você tem tudo isso, não só no site do Popstation, como no próprio site da Flytour. Você tem todos os acessos e aprenda um pouco com essa nossa conversa, que eu tenho certeza vai enriquecer muito você, mas não só em termos de negócio, em termos de ser humano, que isso é o que é o principal. Eloy, muito obrigado. Eu te agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu que agradeço. Espero que sirva um pouco da nossa história para aqueles que realmente vão empreender algo. E a indústria do turismo está precisando muito de empreendedores. Essa é uma indústria que não começou ainda, está começando agora, estamos engatinhando ainda. Tem muito a fazer. Essa será uma indústria que vai empregar muito no país. As pessoas já têm geladeira, já têm fogão, já têm televisão, mas não viajaram ainda. Lógico. Então, se você olhar como empreendedor, isso é um grande negócio. Então, os agentes de viagem voltarem a investir no negócio. Eles precisam voltar a investir no negócio deles. Acreditar no negócio. E isso é muito importante. E eu acho que foi isso que a Flytour fez agora. Acho que eu poderia estar vivendo de um outro modo, se eu não tivesse feito isso. Não, eu estou melhor. Eu me sinto melhor. Você está dando oportunidade de trabalho para outras pessoas. É uma responsabilidade muito. Essa semana eu vi um e-mail do João Paulo, olha a minha equipe. Eu falei, agora já está dentro, já está enquadrado aqui. Isso é muito importante. É isso aí. O emprego nesse país é fundamental. É fundamental acreditar e se automotivar sempre, independente do patamar que você chegou na sua vida. Se não, meu amigo, você acomodar, dança. Espero que vocês tenham gostado. Eloy, Flytour. Em breve voltamos com muito mais. Muito obrigado. Popstation. Oferecimento de prata acessórios. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Popstation de hoje. Tenho certeza que foi um programa muito especial, com informações riquíssimas para todos nós. E olha, para estar chegando ao final, o programa aqui na Band, mas você já sabe, estamos em contato direto através do nosso site, popstation.com.br, na nossa fanpage no Facebook, das nossas colunas nas revistas, na Z Magazine e na Deluxe. Também temos nossa parceria com a Mix FM. Quem ouve a programação da Mix tem também informações a respeito do Popstation. E, mais do que isso, impossível, gente. Só mesmo sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, com um novo programa aqui na Band. Então, fiquem com Deus e até lá. Estou esperando vocês. Tchau. Popstation. Porto Seguro Conrad, Punta de Leste, Resort e Casino Eurobike Audi Comrad, Punta de Leste, Resort e Casino 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 Comrad, Punta de Leste, Resort e Casino